Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila e no vídeo de hoje eu estou aqui então mais uma vez de volta no GTA San Andreas com mais um mod aqui para o GTA San Andreas e o mod de hoje é um mod bem simples, tá? Não tem nada demais, mas eu achei interessante, é um mod que saiu há poucos dias, então resolvi trazer aqui pra vocês, beleza? Basicamente esse mod, como vocês estão vendo aí pelo título do vídeo, ele vai remover, digamos assim, a voz do CJ para a do Franklin. Ah, em cutscene e tudo? Não, em algumas ações que a gente faz no jogo, tipo roubar um carro, tipo isso, ele vai remover a voz do CJ e colocar a voz do Franklin, tá? Isso é muito bom, esse mod é muito bom pra quem está instalando, tipo, sei lá, troca de personagens, querendo deixar o GTA San Andreas mais parecido possível com o GTA 5, tá? Então é um mod bem legal, um mod bem leve, que não vai pesar em nada no teu computador, nem no teu GTA, mas pra quem curte esse tipo de mod, tá aí então uma boa modificação pro GTA, né? Espero que no começo desse vídeo dê pra vocês notarem direitinho aí no áudio, tá? O Franklin falando, né? A voz modificada aí do Franklin, pra vocês terem uma noção, beleza? Mas no final do vídeo eu vou mostrar certinho, tá? Então vai adicionar, basicamente, eu vou dizer algumas coisas aqui pra vocês, do que ele vai modificar tirando a voz do CJ e colocando a voz do Franklin, tá? Tipo quando ele é preso pela polícia, quando ele é perseguido pela polícia, quando ele está lutando contra a pessoa, quando seu carro bate, quando você apontar arma pra alguém e entre outras coisas, beleza? Basicamente é isso, tá? Que ele modifica, não é cutscene, não é nada do gênero, porque também, né? Já era demais, mas também não teria nem como, porque teria que ser o autor do Franklin, que tem a voz do Franklin pra fazer todos os diálogos do GTA San Andreas, cara? Bem impossível isso, né? Mas tá aí então, um mod bem simples, bem legal, não precisa fazer cópia dos arquivos, porque nesse vídeo eu vou mostrar a vocês também como remover o mod, tá? Bem fácil e bem simples, então agora vamos para a instalação Bem pessoal, agora vamos para a instalação, tá? Como sempre, aqui na descrição, vai estar o link do mod, tu vai baixar e extrair Vou deixar na descrição também o link pra quem quiser essa skin que eu usei aí no começo do vídeo do Franklin, vai estar aí na descrição Ou então, ah, eu tenho uma skin do Franklin, eu quero instalar, não é essa tua aí, eu não gostei dessa Tu pode baixar o que tu quiser e seguir o vídeo que tá na descrição pra instalar, tá? Que é muito fácil, tanto faz, se é a skin do vídeo que eu uso ou qualquer outra, beleza? A instalação é a mesma, vou deixar aqui na descrição também o link e vou deixar também na descrição o link para o mod low order, tá? Que a gente vai usar aqui na instalação desse mod, tá? Porque facilita, então tu instala essa pasta também no teu GTA San Andreas, que é tipo uma pasta Cleo, tá? Tu precisa ter porque fica mais fácil, eu vou explicar o porquê, beleza? Então eu tô aqui com a pasta do mod, tá? Porque a pasta low order já tem instalada no GTA pra facilitar, vocês assistem aí na descrição que tem um link Beleza? Chegando aqui na pasta do mod, é a coisa mais simples do mundo Tu vai copiar essa pasta áudio aí, que vai vir no download, tá? Tu copia, vem aqui na pasta do GTA San Andreas, vem aí na pasta aqui, ó, mod low order, tá? Que a gente vai instalar, aí, esse mod, né? Das vozes do Franklin, abre aqui e aqui tu cola esse arquivo áudio, beleza? Ele vai substituir, substituir não, né? Colar todos os arquivos dessa pasta aí, é só esperar um pouquinho, tá? Por que eu tô usando essa pasta aqui, não necessariamente substituindo os arquivos lá do GTA San Andreas, tá? Porque assim, caso tu não goste do mod, caso tu queira remover, só tu vir aqui nesse mod, nessa pasta que a gente instalou aqui E deletar essa pasta áudio Deletou ela, o mod foi removido corretamente, entendeu? Ah, mas eu quero copiar e substituir do GTA San Andreas mesmo Eu posso fazer isso? Copiar essa pasta áudio e colar na pasta raiz do GTA San Andreas? Pode, substituir e foi Mas caso você queira remover depois, tu vai ter que ter os arquivos originais Com esse mod low order aqui, não Tu vai abrir a pasta dele, cola a pasta áudio Acabou, a instalação tá concluída Caso tu queira remover, só tu vir aqui e deletar essa pasta, beleza? Bem fácil e bem simples, tá? Então, acabou a instalação, é só isso, muito fácil Então agora, como sempre, eu vou abrir o GTA San Andreas Pra mostrar pra vocês que está funcionando certinho, tá? Como eu sempre faço, então vamos lá Bem, abri aqui então o GTA San Andreas Está funcionando aqui, né? Como vocês estão vendo, tá? Já estou aqui com a skin do Franklin Que eu mostro pra vocês, como eu falei Lá no outro vídeo que vai estar aqui na descrição, beleza? Ah, eu tenho outra skin do Franklin, mas eu não quero usar essa Posso instalar como tá lá no vídeo? Pode, é a mesma coisa, tá? Então vamos lá, vem Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Algumas ações, tipo ele batendo no carro, tá? Só pra vocês verem que realmente o modo foi aplicado certinho, tá? Então deu pra vocês notarem aí que foi modificada realmente a voz do Franklin Ou melhor falando, foi modificada a voz do CJ para a do Franklin, né? Está funcionando como vocês estão vendo, tá? O modo não é pesado como eu falei pra vocês Então é bem simples, beleza? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham notado certinho também esse modo Se gostou do vídeo, como sempre, deixa aquela avaliação Deixa aquele like, deixa aquele favorito Se inscreve no canal também Que sempre tem mods para o GTA San Andres aqui no canal, tá? E confira também os outros vídeos do canal de mods que tem bastante, cara Mas é isso, valeu e tchau Até o próximo vídeo